Novas regras já estão em vigor para a liberação de empréstimo consignado para aquelas famílias que são atendidas com benefícios sociais. A parcela do empréstimo que era de até 40% do valor do benefício, reduz para até 5%. A taxa de juros também diminuiu, de 13,5% para 2,5%. E o limite para as prestações passou de dois anos para até seis meses. Antes eles podiam tirar até em 24 meses 40% do que recebia em torno de 600 reais, o que daria uma prestação de 240 reais. Então o volume de recursos, praticamente metade ficaria no banco e a outra metade seria líquido pago ao beneficiário. Esse volume era muito grande. Para quem não tinha nada, para quem não tem conhecimento nenhum de finanças, de educação financeira, provavelmente iria fazer algo errado. As novas regras já estão valendo e representam a retomada do acesso ao crédito para os beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Em janeiro, o governo federal anunciou a suspensão desse tipo de empréstimo para atualizar o cadastro único e reavaliar a margem de desconto. A oferta de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil começou em outubro de 2022. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas contrataram 9,5 bilhões de reais. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda, seja com emprego, seja com empreendedorismo.